Pessoal, conforme a gente prometeu lá no vídeo da história da Yamaha RD-125, hoje trazemos para vocês a história das Yamaha RD-135 e RD-135Z motocas que deixaram uma marca significativa no mercado das duas rodas bananolândico e fizeram a alegria de vários homo sapiens motociclistas terráqueos tupiniquins. Então, bora para mais um episódio do Motos Clássicas, mas é já já, logo depois da vinheta. Meu nome é Alexandre Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje, pessoal, vamos contar para vocês a história das fantásticas Yamaha RD-135 e RD-135Z, as motocas que resistiram até o final da Era Dois Tempos aqui no Brasil. Mas antes, pessoal, eu queria pedir um favorzão aí para vocês. Não esqueçam de deixar aquele joinha aqui no vídeo de hoje. Aproveitem, inscrevam-se no canal e marquem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Tudo isso aí é de grátis e vai ajudar bastante a gente aqui para que a gente possa continuar produzindo para vocês vídeos sobre esse mundão véio sem porteira das duas rodas que a gente tanto ama, viu? Dito isso, vamos então para o nosso caos de hoje. Mas para isso, teremos que embarcar na máquina do tempo do canal do Casal da Estrada diretamente para a terra do sol nascente, o Japão, no ano de 1973, quando a dona Yamaha lançou a clássica RD-125, uma motoquinha maravilhosa e que fez um sucesso estrondoso em todo o mundo, pessoal. E a gente já contou a história dessa criança aqui no canal, viu, pessoal? Então, eu vou deixar o card aqui no cantinho da tela para que você possa assistir caso queira e quando tiver um tempinho. E um dos países em que a RD-125 fez bastante sucesso, galera, foi o Brasil, onde ela teve um desempenho de vendas aí impressionante para a época. Essa motoca, ela esteve aí no topo da cadeia alimentar das mais vendidas da Yamaha no país. As vendas manuais dessa moto variavam bastante, mas a Yamaha RD-125 chegou a vender aí cerca de 10 mil unidades por ano durante o seu auge, viu, pessoal? Porém, na segunda metade aí da década de 1980, a concorrência no mercado de motocicletas aumentou um bocado, viu, galera? Com a entrada aí de novos modelos e também de novas fabricantes. A popularidade de motos de maior cilindrada e a introdução de motores de quatro tempos, que ofereciam aí melhor eficiência de combustível e menores emissões de poluentes, começaram a impactar nas vendas da RD-125. Foi aí que a dona Yamaha viu que algo precisava ser feito aí para alavancar novamente as vendas. Então, o que ela fez? Decidiu aumentar o motor da motoca. Nascia assim no ano de 1987 a estrela do nosso vídeo de hoje, a Yamaha RD-135, que chegou ao mercado brasileiro equipada com motor monocilíndrico dois tempos, refrigerado a ar, agora com 132 cilindradas, que entregava 16 pocotós de potência máxima a 9.000 rpm e 1.74 kgfm de torque a 8.500 giros, alimentado por um carburador Mikuni VM24SS e 24 mm. E tudo isso aí em conjunto a um câmbio de cinco velocidades e transmissão final por corrente empurrava os 107 kg da criança a mais de 140 km por hora com facilidade. O tanque da motoca comportava apenas 12 litros de gasosa e seu consumo médio era de mais ou menos 22 km por litro, o que resultava numa autonomia de aproximadamente 264 km rodados com o tanque cheio do líquido dourado, um consumo que era elevado para uma motoca dessa categoria, mas muito comum aí quando a gente fala de motores dois tempos, beberrões e fumacentos, não é não? Era uma moto amada e adorada principalmente pelos garupas, galera, que chegavam aí bem cheirosinhos nos destinos, né? Com a roupa todinha fedendo aí a caatinga de óleo que impregnava até a corrente sanguínea. Fedor danado aqui! Quem aí se lembra disso aí, hein? A suspensão era composta por garfo telescópico hidráulico Seriani na dianteira e duplos amortecedores traseiros com cinco regulagens da pré-carga da mola. As rodas eram raiadas e ambas tinham 18 polegadas de diâmetro, calçadas com pneus 2.75. Os freios eram a tambor de 130 milímetros em ambas as rodas. E, como em toda boa e velha e amarra daquele período, não freava quase nada. Era um Deus nos acuda, viu, pessoal? Todo o acabamento da criança era em plástico. Os paralamas, os espelhos retrovisores, as setas, as tampas laterais e carenagens do banco e o painel, pessoal, que era bem grandão e tipo aí de uma forma de V. Um velocímetro e odômetros parcial e total à esquerda, com um tagirus à direita e luzes de seta, óleo, farol alto e neutro ao centro. A iluminação era toda halógena e o farol era enorme e retangular, bem no estilo das motocas daquele período da história. Já o banco era em peça única e com dois níveis, e ele ficava a 760 milímetros de altura em relação ao solo. E a motoca ainda contava com partida pedal e um mimozinho, que era o cavalete central, para facilitar aí a manutenção da corrente, não é não? E nesse mesmo ano, a dona Yamaha lançou uma versão mais esportiva da motoca, batizada como RD-135Z, com diferenças aí no motor, nos freios e no acabamento. O motor, por exemplo, apesar de ter o mesmo volume do da RD-135, era alimentado por um carburador Mikuni VM26SS de 26 milímetros, que em conjunto a um novo escapamento, elevou aí a potência da motoca para 18 cavalinhos, na mesma rotação do motor da sua irmãzinha mais baratinha. Como a motoca era mais leve, com apenas 100 quilos e mais potente, ela ultrapassava aí com facilidade a barreira dos 160 quilômetros por hora. E isso é bem impressionante, não é não, pessoal? Só como um comparativo aí, a líder de mercado da época era a CG-125 Today, que foi lançada em 1989 e que entregava apenas 11 pocotozinhos de potência. E a RD-135Z recebeu também um disco de freio na dianteira, uma carenagem frontal com bolha, o que dava uma cara bem esportiva para a motoca, e um novo painel retangular e um pouquinho mais discreto que o anterior, apesar de também ser um trambolhão. No entanto, pessoal, muito por conta aí do preço elevado desse modelo e da concorrência pesada lá com a dona Honda, a RD-135Z foi descontinuada no ano de 1993, porque a dona Yamaha decidiu investir aí só na RD-135 por ser a motocicleta mais acessível da marca e também a mais vendida. E com isso, a Yamaha criou uma lacuna em seu catálogo e acabou cedendo aí ainda mais espaço para as concorrentes, pois a RD-135, com o passar dos anos, foi deixando de ser uma motocicleta competitiva no mercado das duas rodas bananolândico. No final da década de 1990, essa criança aí já mostrava claros sinais de envelhecimento, com linhas antiquadas para a época, alto consumo de gasosa, pouquíssimas reformulações e contra toda e qualquer regulamentação aí referente ao controle de emissão de poluentes. Então, no ano de 1999, a motocicleta se despediu aqui do Brasil, quando deu lugar a Yamaha YBR-125, lançada no ano 2000, como a primeira motoca da marca japonesa, empurrada por um motor quatro tempos aqui na Bananolândia. E para quem acha que a Yamaha RD-135 foi muito popular só aqui no Brasil, saibam que essa motoca também fez muito sucesso lá na Índia, onde foi produzida entre 1983 e 2005 e era conhecida por RX-135. Lá no continente africano, essa motoca também vendeu muito bem, obrigado, principalmente lá na Nigéria e no Quênia, onde a simplicidade mecânica e a facilidade de manutenção de motocicletas de dois tempos eram muito valorizadas. E essa motoca também teve aí uma ótima aceitação aqui na América do Sul, na Venezuela e na Colômbia, viu pessoal? As Yamaha RD-135 e RD-135Z foram motocicletas que marcaram época, tanto pela performance quanto pelo seu estilo. E para muitos elas representam uma era dourada das motocicletas dois tempos e continuam aí a ser uma referência de engenharia e paixão motociclística. O legado dessas crianças perdura, com entusiastas e colecionadores mantendo viva a memória dessas motoquinhas icônicas, pessoal. E aí, galera, gostaram aí da nossa história de hoje, hein? Pois bora trocar ideia sobre essas crianças icônicas aqui nos comentários do vídeo. E, pessoal, caso vocês queiram que a gente conte a história de alguma outra moto clássica aqui no canal, deixe o seu pedido lá nos comentários do vídeo também. Se a gente souber, a gente vai contar com o maior prazer. E se não souber, a gente vai procurar quem sabe e vai contar do mesmo jeito. Porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, galera, para encerrar, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser! E aí E aí E aí